Ele mora na rua, você quer saber se o racismo existe, me diga, quantos preto tem? Do bairro onde você reside, me diga, quantos preto tem? Uma posição de destaque feliz, me diga, quantos preto tem? Agora vivendo uma constante crise, ainda quantos preto tem? Se você ouvir assim meio despretensiosamente, parece mais simples. Mas se você pegar detalhadamente, tem uma figura de linguagem aqui que é da repetição da palavra. Me diga, quantos preto tem? Me diga, quantos preto tem? Me diga, quantos preto tem? Ele fala isso três vezes. Você quer saber se o racismo existe, no bairro onde você reside, numa posição de destaque feliz. Agora vivendo uma constante crise. Então tipo ele rimou, existe, reside, felizes e crise. Aí ele repete, me diga, só que assim, me diga, quantos preto tem? Repete igualzinho em três. Na última é, ainda, quantos preto tem? Então tipo, isso aqui não dá pra ver, mas tá em azul, existe, reside. Então, você quer saber se o racismo existe? Ele já rimou aqui. Me diga, quantos preto tem no bairro onde você reside, me diga, quantos preto tem numa posição de destaque feliz, me diga, quantos preto tem agora vivendo uma constante crise ainda. Aí ele vem falando de coisas, você quer saber se o racismo reside, onde você reside, na posição de destaque feliz, mas em crise. Então tipo, a resposta pro último, a resposta pra tudo, pras três primeiras é negativa. Pra última é positiva, tipo, em crise. Aí vamos supor, pensando numa execução, vocês me ajudam. Você quer saber se o racismo existe, me diga. Quantos preto tem? Numa posição de destaque feliz, me diga. Quantos preto tem? Agora vivendo uma constante crise ainda. Quantos preto tem? Então tá respondido? Então tipo, eu acho que ele tem todo sentido, tipo, ele traz o público, uma coisa simples, que você pode, no primeiro, no primeiro, a gente vai fazer esse show, ninguém conhece a música. É presença. Quantos preto tem no próximo, o público já entendeu. Fora que ele tá fazendo a rima antecipada, uma rima imperfeita, e no final a pergunta inverte a resposta. É, não tem, não tem, não tem. É, tem vários. E Gairés, só que a Leandro mais, ele coloca a pergunta. Ah, eu ia falar da rima imperfeita, sabe? É, a rima imperfeita. Existe, reside, felizes e crise. Esses quatro versos, a rima, ele não tá enfatizando a rima. Ele tá enfatizando a repetição, os versos que se repetem pra, vamos pensar no que, tipo assim, o que ele tá fazendo na cabeça do ouvinte. Ele tá reforçando algo que talvez o ouvinte não perceba naturalmente. E, mano, fica mais fácil quando eu só gravar, daí depois ela reflete também. Amém. Se você quer saber se o racismo existe, me diga quantos preto tem no bairro onde você reside, me diga quantos preto tem. Numa posição de destaque feliz, me diga quantos preto tem. Agora vivendo uma constante crise ainda, quantos preto tem. Pense bem, se somos um país preto, quantos preto nós temos no poder. Veja bem, quantos. Quanto.